Boa noite, estou chegando agora do hospital da criança com a minha filha, passei o dia inteiro no hospital, essa cara vermelha de quem está chorando, de nervoso, porque eu cheguei no hospital, segundo a ficha deles, que não está certa porque eu saí da minha casa muito antes que isso e nem isso eles anotaram certo, eram 11h45, eram exatamente 6h30 da tarde e eu não tinha conseguido ser atendida com a minha filha. A minha filha novamente dentro do hospital com 38.2 de febre, já tinha levado uma agulhada de dipirona e eu pedi para uma médica atender a minha filha. Entrei, dei uma de doida, entrei porta dentro e pedi para ela atender a minha filha. Ela simplesmente me disse que iria atender na ordem. A ordem que estava na mesa dela na minha frente, tinham pessoas que tinham cheiro 3h30, 4h30 e a da minha filha estava por baixo de duas fichas que tinham cheiro 11h45. Falei, olha senhora, a minha filha chegou 11h45 e está com febre de novo, por favor atende a minha filha. Ela se recusou. Aí eu virei leão, porque eu pedi ao Ministério Público ajuda, eu liguei na polícia pedindo ajuda, eu pedi para as secretárias da frente, eu pedi para a médica. E aí ninguém atendeu minha filha dentro do Hospital Regional Municipal das Crianças de Ariquines. Cadê o prefeito que gosta de ficar na frente do Facebook fazendo gracinha? Cadê o secretário de saúde para levar médico para dentro do hospital? É direito do cidadão, está na Constituição, saúde, educação e segurança pública. Cadê os nossos direitos sendo atendidos? Eu quero dizer que a minha indignação vai ter continuidade. Eu já registrei a ocorrência no Ministério Público e vou cobrar que seja tomada providências, porque aquilo ali é um descaso com a população e principalmente com uma criança que chega ali e não tem atendimento. E isso não vai ficar assim. Enquanto eu pedi à polícia para ir lá tomar providência, ninguém foi. Quando eu fiz um barraco gritando e pedindo atendimento, a senhora, a doutora médica, pediu para que fosse uma polícia lá perguntar o que é que estava ocorrendo. Então, aí, o que está ocorrendo é que os senhores políticos só sabem ficar com a bunda de vocês sentada perto de uma cadeira ao invés de tomar providência com a falta de segurança de saúde e de escola para as crianças. E isso está errado. E eu não vou ficar quieta. Eu sou só mais uma. Mais um, mais um são dois. Dois, mais dois são quatro e nós somos muitos. Que não devemos aceitar mais isso. Chega. Cansamos.